Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel e no vídeo de hoje estou trazendo aqui mais uma ótima opção aí de ganho no Paypal, certo? Então antes de começar não esqueça de deixar o like, inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal O Youtube rapaziada não está notificando aqui os vídeos do canal, então se você não quiser perder nenhuma novidade é só você ativar aí o sininho, certo? No vídeo de hoje estou trazendo aqui o aplicativo Tata Helland, um aplicativo bem da hora aí com várias tarefas para você estar ganhando pontos, certo? E está trocando por dinheiro no Paypal, aqui já apareceu para me pegar o check-in diário, peguei aí galera 50 pontos e se eu quiser duplicar aqui é só clicar aqui em coletar duas vezes e assistir um vídeo Aqui tem vários jogos rapaziada para você estar ganhando aí pontos no app, então quando você baixar galera que for iniciar o aplicativo vai pedir para você fazer login com o Google Não faz o login com o Google porque você vai dar acesso aí ao drive do seu aparelho, você clica em voltar e logo em seguida vai abrir aqui certo o aplicativo rapaziada Você vai fazer login com o Facebook aqui ó e se você quiser estar começando com pontos é só digitar aqui o código do canal ou você pode estar indo lá na Play Store e estar colocando o código da galera Então aqui na primeira opção você vai ganhar fazendo raspadinha, é só você passar o dedo aqui ó, ganhei aí galera 51 moedas, vamos aqui ó, tem umas 3 eu acho Então vamos usar tudo aqui, ganhei mais 12, então o app é bem da hora rapaziada, bem fácil, fácil mesmo você estar ganhando pontos E você ganha aí certo, é 1000 pontos por cada amigo convidado, então o app é bem bem fácil mesmo, eu contabilizo os pontos aí na hora, já tenho quase 19 mil pontos E aqui ó, você vai ter vários jogos para estar ganhando pontos aí no aplicativo, aqui mais ao lado você vai ter uma roletazinha, vamos clicar aqui ó, certo? Você vai ter 30 chances aí galera, para estar girando durante o dia, então ganhei mais 7, vamos clicar aqui, vamos fechar Aqui mais ao lado também ó, tem outra roletazinha, vamos clicar aqui também para estar ganhando os pontos A primeira é grátis e se você quiser estar girando novamente, você vai ter que estar assistindo um vídeo, certo? Aqui vai estar o ranking da galera que usa o aplicativo, aqui também galera vai ter a opção caça ao tesouro Que aqui vai aparecer o parceiro aí para você estar baixando o aplicativo aí e estar ganhando pontos, certo? Então vamos fechar aqui novamente, logo mais abaixo aqui ó, vamos coletar, eu joguei uma vez aí no jogo E aqui tem mais abaixo galera, tem as tarefas diárias, ó, joga uma vez no jogo para um jogador Então você tem que jogar com alguém aí para estar ganhando mais 5 moedas E aqui tem a opção de conquista, certo? Vou estar mostrando para vocês aqui qual o mínimo de saque galera no aplicativo Então ó, não esqueça de deixar o like, certo? O aplicativo aí é do mesmo desenvolvedor do Look Popstar O aplicativo pagou também, tem comprovante de pagamento aí Então é só você clicar aqui nesses dois bonequinhos, clicar aqui na opção resgatar E o saque mínimo aí galera é de 5 dólares 100 mil pontos, beleza? Então tem a opção de 5 dólares 10, 25, 50, 100 e 200 Então ó, se é do mesmo desenvolvedor aí rapaziada, do aplicativo Look Popstar, certo? Com certeza esse aplicativo aqui vai te pagar assim que você atingir o mínimo para saque, certo? Então tem aqui ó, 1 dólar e 43 centavos, certo? Então galera ó, o aplicativo é bem da hora, vou estar deixando o link aí na descrição Caso você tenha interesse, beleza? Então, obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau!